Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua sair do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar Que veio aquele beijo 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 Correria do dia é uma guerra Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem que ensina Fazendo hora extra na terra Correria do dia é uma guerra Aquele moleque sobrevive com o mando dia a dia Tá na correria Eu sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador É melhor ser alegre que ser triste A alegria é melhor A coisa que existe É assim como a doce No coração Mas pra fazer um samba com beleza Preciso por causa de tristeza Preciso por causa de tristeza Sem mal não se foge o samba Fazer samba não é tão campeão Que eu faço samba assim não é de nada Um bom samba é um bom coração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza que sempre mais feliz Tristeza que sempre mais feliz O samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Quando eu não puder mais nada Quando eu não puder mais nada Usar Shamba Ao morro foi ter um samba Vou pelo amor de todo mestre pra quem mereça o chá E eu vou ficar no meio de um policial E os carros perdedor ganhando mais um carnaval Noites de despedir, deixou-se a missão e só O meu pedido final Noites de despedir, deixou-se a propeller Iam indignante de despedir, deixou-se a missão e só E eu vou ficar no meio de um policial Eu vou ficar no meio de um policial E eu vou ficar no meio de um policial E eu vou ficar no machucá, poderes e todos os carros Olha isso aí! Olha isso aí! Mas você... Só que já te encontrei já Diz que eu tenho razão É mesmo que eu tenho um todo Eu tô com o mundo Pois eu não tô aqui Só preciso entender Ai 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 Só tenho razão Diz que eu 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 tenho razão E me derrota como se eu partindo a noite não há mais E quando eu te desistir, eu só vou me derrubar mais Mas eu sei que eu me desistir, eu vou lá pra trás E você é dominada, o valor do que é assim Então até mais, até mais Eu não sei que eu sou a minha noite não há mais Eu não sei que eu sou a minha noite não há mais Eu não sei que eu sou a minha noite não há mais